Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Pessoal, eu tenho essa coleção aqui e creio eu, ela é completa. Ah, mas tá faltando metade do mapa do Brasil! Olha lá! Alá! 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 Alá é Deus dos muçulmanos. Então, o que acontece aqui? Ela tá completa pelo seguinte, que eu tenho cartão modelo. Eu tenho um desenho modelo aqui, ó. Tá completo. Olha lá, ó. Pip, 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 completa. Olha, tá vendo só? Tem os dois barquinhos, tem o grandão lá, tem a menininha e tem o homem com o chapéu. Então, e todos eles contam a história aqui atrás, pessoal. Olha, tá vendo? Porque Brasil, 500 anos. Então, parece que tá faltando metade do Brasil, essas coisas, mas tá completa. Pelo menos é a figura que mostra o cartão principal. Eu tenho os quatro aqui. Essa coleção é o seguinte. Tudo tem o seu valor. Eu posso vendê-la. O meu interesse não é nem vendê-la. É mostrar aqui pra vocês. De repente, vocês nem nunca viu essa coleção, sei lá. Mas olha, eu posso vender também. Dê o seu valor aí e nós podemos conversar. Mas eu acho bacana. Ou, em alguma parte do Brasil, foi feita outra parte do mapa. Aí, o que acontece? Vamos negociar. Se você tem outra parte do mapa contando outra história da que está aqui atrás, Aí, a gente pode conversar também. De repente, aqui em São Paulo, só chegou nas minhas mãos essa parte que é esse modelo. Então, aqui está completo. Mas, de repente, em outra região do Brasil, foi feita outra parte do mapa do Brasil. Aí, vamos lá. Vamos conversar. Vamos negociar. Eu tenho cartões aqui, como vocês estão acompanhando todos os vídeos. E aí, a gente pode conversar aí o que pode ser feito. Tá bom, pessoal? Então, essa aí é a coleção do descobrimento. Alguma coisa aí do Brasil. Um abraço a vocês. E já, já o outro vídeo entra aí. Mas, antes disso, se inscreva. Comenta, fala aí que a minha voz é feia, é chata, eu sou xarope. Fala o que quiser. É por isso que o vídeo é publicou. Pra falar o que quiser. Pra depor o que quiser. Pá! Um abraço e tchau a todos vocês.